e galera isso é o que vocês estão pensando limão fala galera aqui quem fala o filho fazendo mais um vídeo para vocês e hoje é o vídeo de comendo limão gente sério eu tô com medo para fazer esse vídeo mas insisti para minha avó fazer esse vídeo mas ela não queria que eu faz esse mas bora lá ó gente mas não bota no limão inteiro porque vocês podem se engasgar façam assim ó espreme tá gente um dois três cuidado Fernando um pouquinho limão a cara bonita dele vamos ver a carinha de azedo você gostou de limão gente por favor não faço isso em casa não tinha gente tomar água não come limão chega 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 Fernanda não Fernanda agora eu aguentei gente não fez cara feia você merece ganhar o que então inscrição e like mas gente sério gosto é muito ruim faz você babá e jogar o limão no chão né por isso que eu trouxe uma garrafa de água para tirar esse gosto de limão né gente vamos tentar só mais uma vez porque eu eu até gostei disso é melhor limonada Fernanda é verdade mas vamos tentar só mais uma vez né gente vamos ver se vai ficar a cara bonita ou carinha feia se ficar a cara bonita você vai ganhar o que like inscrição se fizer carinha feia só inscrição vamos lá então não põe muito mais Fernanda você engasga não 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 espera isso foi muito pouco foi muito pouco chega Fernanda faz carinha feia Fernanda vai 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 gente sério o gosto é um pouquinho mais dedo mas sinceramente eu não fiz cara feia vai 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 lambe 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 eu não fiz cara feia vai 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 vai